Diário da Capitã da Testelar 21020.3 Então, ah, chegou o Doutor Benigno, é isso que eu ia falar, eu esqueci. Chegou, chegaram os livros do Doutor Benignos, fazendo, olha que bonitinho, a Rainha do Ignoto ainda não chegou, eu não sabia que ele ia vir com o xirinque, que é esse plástico aqui, o xirinque da vida, eu até comprei um plástico pra colocar, pra proteger os livros, mas eles já vieram com esse plástico aqui, então vai ficar com esse mesmo. Eu não sabia, eu não pedi por essa plastificação, eles que deram, deu na cabeça deles. Aí eu contei um por um, deu 99 livros, eu reclamei, eu comprei 100. 99, aí eles acabaram de me mandar, hoje o correio tacou aqui na minha casa, literalmente ele jogou o livro aqui dentro, então eles mandaram mais um. Que é o que tava faltando, e mandaram marcadores também, não sei porquê, mas tá bom, tô aceitando. Como se eu já não tivesse uns 5 mil marcadores aqui dentro de casa mesmo, não tô brincando. Eu tenho muito mesmo, eu sou meio louca. Então tá aqui os livros, eu já mandei, pra quem comprou, só o Doutor Benignos eu mandei, pra quem comprou junto com a Rainha do Ignoto ainda vai demorar um pouquinho, porque a Rainha ainda não chegou. Estamos esperando a Rainha chegar. E segundo tópico de hoje, sobre as capas. Eu falei que eu ia falar no próximo vídeo, o próximo se tornou o próximo do próximo do próximo do próximo, então aqui estamos falando das capas para o próximo projeto da editora, que são os contos. Por enquanto vai ser só contos em domínio público mesmo, mas quem sabe eu consigo expandir aí pra brasileiros. Mas vamos ver como é que as coisas vão se sair. Vou colocar aqui as capas. Opção 1, opção 2 e opção 3. Vou deixar aqui bonitinho, vou tentar, pelo menos não tô prometendo muita coisa. Vou tentar deixar aqui pra que vocês me ajudem a escolher qual que vocês preferem. Coloca aqui nos comentários, por favor, me ajude, que eu tô confusa, eu tô perdida, como sempre. Aqui dentro dessa editora eu tô sempre perdida na minha vida. O que eu tô pensando em fazer com esses contos é que a editora vai ter um custo de R$170,00 por mês pra poder cobrir uma certa burocracia, que eu já devia ter, não tenho, então vou ter que correr atrás disso. E vai me custar esse valor, eu tô tentando pensar em uma forma de conseguir esse valor mensal com os contos. Vai ajudar bastante a editora a conseguir pagar isso, porque senão é mais uma conta que eu tenho pra pagar, não vou conseguir ficar pagando as contas da editora pra sempre, né? A editora vai ter que começar a andar com as próprias pernas um dia. Enfim, a editora pequena é assim mesmo, minúscula, né? Pequena, vou subir até me tornar pequena, mas por enquanto é minúscula. Então, o sol abriu agora, olha que vagabundo, abriu agora e iluminou aqui melhor gravar vídeo com luz natural, né? Enfim, eu esqueci de falar do próximo livro. Esqueci o próximo livro. Eu vou tentar estender ao máximo possível a produção desse próximo livro da editora, porque a pandemia tá complicada nesse momento. Então, quem sabe mais tarde as coisas melhorem um pouco. O prazo do catarse, o prazo máximo do catarse é 90 dias. Então, a gente vai usar esses 90 dias pra fazer o catarse. E vou precisar de mais uns 2 ou 3 meses pra terminar o livro. Sim, eu vou fazer o catarse antes de ter o livro terminado. Então, eu vou começar com o catarse logo de cara, porque eu estou cansada de ser passada pra trás. Na verdade, eu estou cansada de publicarem o mesmo livro que eu vou publicar. Cancei. Então, eu vou começar logo com o catarse. A gente já publica, eu já boto a capa. E aí, depois, eu vou fazendo o livro. Vai demorar uns 2 ou 3 meses. Eu já entrei em contato com o ilustrador. Vai ser o Roy. E eu não sei pronunciar o sobrenome dele. De novo? Ah, não. Pera aí. Vou atender, não. A pessoa não fala nada? Pronto. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Não? O que que eu fiz? Tá. Ah, olha. Eu não sabia que eu dava pra melhorar a luz. Não sabia. Agora eu sei. Vamos lá. É o Roy que faz estes... Essa arte aqui. Eu me apaixonei pela arte dele, obviamente. E vai ser a capa mais cara da mina até agora. Eita, não. Isso vai ser tão cara. E o livro vai ser grande. Vai ficar caro esse livro pra fazer. Então, o preço dele vai ser um pouco salgado. Isso aí. Eu não consigo diminuir o preço do livro. Tentei ao máximo diminuir. Mas eu vou precisar... E vai ter que vender toda a produção. Vai ser 150 livros. Vou ter que fazer 150 livros. A pessoa está me ligando de novo. Eu não sei o que fazer. A ligação não atende. Oxi. Vamos terminar aqui. Depois eu ligo pra essa pessoa. Porque esse livro vai ser difícil. Esse livro eu tô com medo de não alcançar. Será que a gente consegue vender 150? Será que a gente consegue? Ô, meu Deus. 150 com o preço mais alto que a mina já fez até agora. Mas também o livro vai ser grande. Eu vou tentar diminuir. Talvez o tamanho do livro. Menos para textos. Pra tentar diminuir um pouco o preço do livro final. Eu vou tentar. Mas eu não prometo. Por enquanto o livro está em 59. Mas eu vou tentar diminuir pelo menos pra 54, 55. Mas não prometo. Por enquanto tá 59. Vou ter que vender 150. Que delusão. Mas tudo bem. Eu quero fazer esse livro. Eu acho que vai ficar muito legal. Enfim. Era só isso pra hoje. Era só isso? Tô ficando doida? Era só isso. Eu vejo vocês aqui no próximo. Muito obrigada por assistir até aqui. E fim de transmissão. Tchau. Tchau.